E você esquece das palavras quando às vezes, olha o tema, é normal esquecer palavras enquanto se fala, entenda quando isso é um problema ou quando é normal, isso é um artigo BBC nos Brasil, se você não conhece, eu quero que conheça, mas apenas para deixar claro, se não conhece, entra no site bbcbrasil.com.br E lá você vai encontrar esse tipo de artigo todos os dias em diversos formatos, economia, Brasil, internacional, saúde, tecnologia e ciências, que é os que eu mais gosto de fazer a leitura aqui, então é normal esquecer palavras enquanto se fala, entenda quando isso é um problema, enquanto eu, isso, olha que moça, preocupada, ah, e agora, aonde é que eu devo pensar? O que eu devo falar? Você já esqueceu alguma palavra enquanto falava? Olha que interessante, esse tipo de artigo, eu gosto muito, 1º de outubro de 2023, Craig Zubikaraí, do The Conversation, sensacional, sensacional, antes disso, conhece os nossos livros da Amazon, procurem, ou outras, aqui dentro deste canal mesmo, várias outras leituras reativas todos os dias, mas também tem algumas antigas que você pode gostar Vamos lá Todos nós já passamos por aquele momento em que, no meio da frase, simplesmente não conseguimos encontrar a palavra que queremos usar, mesmo tendo certa certeza de que a conhecemos Por que esse problema universal acontece, e quando as dificuldades de lembrar das palavras podem indicar algo mais sério? Todos teremos dificuldades ocasionais em encontrar palavras, mas se isso ocorrer com muita frequência, como uma ampla variedade de palavras, nomes e números pode ser um sinal de distúrbio neurológico Os passos necessários para falar Bom, desde o começo eles colocam, é interessante demais essas matérias da BBC, por isso que eu gosto muito de ler E aqui ler para as pessoas também entenderem um pouco A produção de palavras incluiu várias etapas de processamento, como 1. Identificar o significado desejado 2. Selecionar a palavra correta do nosso lexo mental Um dicionário mental de vocabulário 3. Resgatar seu padrão sonoro 4. Executar os movimentos de fala para articulá-lo Em cada uma dessas etapas pode surgir dificuldades para encontrar palavras Quando uma pessoa saudável não consegue recuperar uma palavra Os cientistas da linguagem falam no fenômeno da ponta da língua Alguém frustrado tentando passar uma mensagem tentará dar pista sobre a palavra que está buscando Abre aspas Sabe, quando você acerta algo em cheio, acerta na... começa com... Isso é relativamente comum e é um erro que acontece principalmente durante a recuperação do padrão de som A etapa número 3 agora a pouco que eu falei O tópico O que mais pode afetar a busca por palavras? As dificuldades para encontrar palavras ocorrem em todas as fases da vida, mas com mais frequência na medida em que envelhecemos Nós, nós idosos Nos idosos O fenômeno não pode provocar frustração e ansiedade antes da possibilidade de desenvolvimento da demência Mas nem sempre há motivo de preocupação Uma maneira de investigar as causas da dificuldade de encontrar palavras É pedir às pessoas que monitorem a frequência do esquecimento em que o contexto isso ocorre com você Olha que legal, é legal, isso é bom Alguns estudos mostram que certos tipos de palavras como o nome de pessoas e lugares de substantivos concretos Coisas como cachorro ou edifício Substantivos abstratos Conceitos como beleza ou verdade São mais prováveis de serem esquecidos em comparação com verbos e adjetivos Palavras usadas com menos frequência também têm maior probabilidade de não serem lembradas Acredita-se que isso acontece porque as palavras utilizadas com menos frequência têm uma ligação mais fraca entre seus significados e seus padrões sonoros Estudos em laboratório também mostram que o fenômeno da ponta da língua tem maior probabilidade de ocorrer em condições sociais estressantes Por exemplo, quando as pessoas são informadas de que estão sendo testadas, independentemente da idade Muitos relatam ter sido problemas assim durante entrevistas de emprego Tópico Quando é um problema? Erros mais frequentes envolvendo uma ampla variedade de palavras, nomes e números provavelmente indicam problemas mais sérios Essa condição é chamada de anomia ou afasia anômica E pode estar associada a danos cerebrais devido a derrames, tumores e ferimentos na cabeça ou demência Como a doença de Alzheimer Recentemente a família do aduator Bruce Willis revelou que ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa conhecida como afasia progressiva primária Um dos primeiros sintomas dessa condição é a dificuldade de encontrar palavras em vez de perda de memória A afasia progressiva primária está tipicamente associada a demências frontotemporais ou Alzheimer Embora também possa estar associada a outras patologias A afasia anômica pode surgir devido a problemas que ocorrem em diferentes estágios da produção de palavras Uma avaliação feita por um neuropsicológico clínico e um patologista da fala Pode ajudar a esclarecer esse estágio de processamento e ele é afetado e quão grave pode ser o problema Por exemplo, se uma pessoa não consegue nomear um objeto comum como um martelo ou um neuropsicológico clínico Pedirá que ele descreva para que serve o objeto O indivíduo pode então responder É algo com que você bate nas coisas ou é uma ferramenta Se não conseguir o paciente pode ser solicitado a gesticular ou imitar como o objeto é usado Ele também pode receber uma pista como primeira letra M ou sílaba M-A-R-M-A-R A maioria das pessoas com afasia anômica se beneficia muito ao receber dicas Indicando que elas apresentam problemas principalmente nos estágios posteriores à fala e nos aspectos motores Mas se não conseguir descrever ou imitar o uso do objeto e as pistas não ajudarem Isso provavelmente indica uma perda real do conhecimento e do domínio do significado das palavras Geralmente isso é um sinal de um problema mais sério, como afasia progressiva primária Estudos com exames de imagem em adultos saudáveis e em pessoas com afasia anômica Já mostram que diferentes áreas do cérebro são responsáveis pela dificuldade de encontrar para a palavra Em adultos saudáveis as falhas estão relacionadas a alterações na atividade das regiões cerebrais E controlam os aspectos motores da fala Sugerindo um problema espontâneo de articulação em vez de uma perda de conhecimento das palavras Por outro lado, na afasia progressiva primária as regiões cerebrais que processam o significado das palavras Apresentam perda ou atrofia de células e conexões nervosas Embora a afasia anômica seja comum após acidentes vasculares cerebrais ou ABC No hemisfério esquerdo do cérebro, as dificuldades associadas a encontrar palavras não parecem ser determinadas por áreas específicas Há tratamentos disponíveis para a afasia anômica Os fonaudiólogos podem treinar o indivíduo em tarefas de nomeação usando diferentes tipos de dicas ou instrumentos para ajudar a recuperação das palavras As pistas podem ser características de objetos e ideias Ou características sonoras de palavras e combinação de tudo isso Os aplicativos dos celulares também são promissores quando usados para complementar a terapia O tratamento bem sucedido está associado a mudanças na atividade de regiões cerebrais que precisam apoiar a produção da fala Infelizmente, não existe um tratamento eficaz para a afasia progressiva primária Embora alguns estudos tenham sugerido que a terapia de fala pode trazer benefícios temporários Isso é Griggs Zubikere, a professora de neuropsicologia da Universidade Tecnológica do Queensland Que é o artigo publicado essencialmente no The Conversation Muito bom, eu gostei demais de entender essa situação Porque realmente nós devemos entender que às vezes esquecer ou não uma palavra isso é comum Mas se começar a ser demais, então precisamos ter o primeiro passo Que é pedir para alguém averiguar e prestar atenção enquanto estamos falando Se isso acontece muito e se quando esquecermos as palavras também estamos esquecendo do que estamos falando Então é tudo uma sequência de situações Eu venho punta a todos os rein lugares E aí